Nego do Borel foi indiciado por lesão corporal e pode ser preso a qualquer momento, se liga. Sou cria de nadar, vale sua vida. Cara de tem mais sobre você favelado, faço muita grana, vou subir muito pesado. Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo e esse é polêmica mano, então já vem deixando o like pra fortalecer a gente que esse vídeo aqui é bomba mano. Galera é o seguinte, Nego do Borel né mano, voltou a ser manchete nas redes sociais aí, ele foi indiciado por lesão corporal da ex-namorada dele, mas mano, a forma como ele agrediu ela foi chocante. Vou explicar tudo pra vocês, pessoal não esquece que o canal do Reds é fechadão com a barata de suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, é lá, demorou? Tamo junto, peraí. Bom galera, se você também é fanático por futebol assim como eu, mano, não tem outro lugar pra você encontrar uniformes exclusivos e personalizados. É boutique de boleiro. E outra coisa mano, eles me prometeram que essa parceria com o canal do Reds é pra ajudar os inscritos, eles tem o melhor preço do Brasil, beleza? Dá uma passadinha lá, o link tá na descrição. Tamo junto. Bom galera, vamos lá, vou colocar a matéria pra vocês aí, mano, que explica certinho como é que foi essa situação da agressão, mano, se liga aí. Bom galera, vamos lá, como eu falei pra vocês, saiu em vários portais, eu vou ler. Aqui saiu no portal Pronto Falei, mano. Essa postagem já tá com mais de 8 mil curtidas e lá eles deixaram claro o seguinte. O cantor Leno Maicon Viana Gomes, o Nego do Borel, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio pelo crime de lesão corporal, no âmbio da violência doméstica praticada contra sua ex-namorada, a assessora de imprensa Suellen Sauer. De acordo com as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher, DEAM, de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, a jovem foi vítima de diversas agressões cometidas pelo artista. Os dois mantiveram um namoro entre 2012 e 2015. O comportamento agressivo de Nego do Borel é o mesmo relato pela atriz Maria Eduarda Reis Barreiro, a Duda Reis, que divulgou os crimes nas redes sociais após término do relacionamento com o artista. A assessora relatou ter tomado um soco na costela em uma boate e uma tentativa de enforcamento com o cabo do carregador do celular na época que namoraram. Testemunhas confirmaram a aversão pela polícia. Desejamos que a justiça seja feita. Na verdade, essa matéria saiu primeiro no UOL, no UOL Notícias, e aí eles divulgaram lá. Ah, mano, o bicho tá pegando pro lado do Nego do Borel, né, mano? Bom, galera, vamos dar uma olhadinha aqui nos stories que ele postou hoje pra gente ver como é que foi o dia do Nego do Borel, mano. Se liga aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, vou deixar minha opinião sobre o vídeo aí, mano. Não é a primeira vez que acontece com o Nego do Borel, né, mano? Aconteceu isso aí com a Duda Reis, né, mano? Lembro que foi um escândalo muito grande. Apareceu até no Fantástico, mano, essa treta aí. Treta foi insana. E o Nego do Borel, mano, escapou por pouco, né, mano? Mas agora já foi indiciado, mano. Acho que a qualquer momento aí ele pode ser preso. Diz que ele tem bons advogados ali que estão segurando a pressão, né, mano? Mas vamos ver o que vai dar, mano. Vamos ver o que vai dar aí. E assim que tiver atualizações aí sobre o caso, eu vou postando pra vocês aqui, demorou? Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, mano. Comenta muito nesse vídeo. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Hoje eu tô fazendo uma sequência de vídeos mais rápidos, mas daqui a pouquinho eu vou começar a dar o salve de novo. E eu tô de olho nos comentários. Eu vou responder 100% dos comentários, demorou? Até o próximo vídeo e é nóis. Estou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Tau, 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 tau. Se inscreva no canal. Tau, 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 tau. Compartilhe. Tchau.